E aí galera, beleza de nata com vocês? Com mais um vídeo estamos aqui e hoje galera a segunda parte de uma grande comparação entre o GTA Vice City e o GTA V Lembrando que nós já fizemos o GTA San Andreas e também o GTA IV né e o cara que produziu o vídeo ele faz essa comparação né fazendo as mesmas coisas dentro do jogo Como eu disse, no GTA IV algumas coisas se mostrava mais realista do que o GTA V, então é sempre importante a gente olhar os outros GTAs, certo? Então bora dar o play e assistir aqui e a nós Ó, se inscreve aí no canal E deixa o like aí no vídeo, vou abaixar aqui o som que tá meio ó Bom, a comparação aí da praia, vocês estão ligados que nesse local aqui na vida real em... Né... Como é que é o nome? Em Los Angeles ficou muita gente ali andando de skate, é... andando de patins né, de bike E na praia do... E na praia do... GTA V não temos isso, então já mostra que tem algo legal Esse helicóptero ele veio pro... O GTA V quase agora Não tinha É... Com a comparação O cara... Eu troca roupa, eu não lembro se troca roupa Corrida de carro, mano Não, você participava da... É a Nascar né Nossa, eu não lembrava disso velho Eu não lembrava disso Ah, Rockstar meio que colocou uma arena né, no GTA V né No GTA San Andreas também tinha Aquela do Monster Truck e tal Lá no... Naquele... Estádio Caramba, os caras malucos Tá parecendo um GTA Online, maluco Bom, no... Na campanha Não tem né, agora tem um GTA Online né Você pode... É uma coisa que não existe no jogo né, essa opção Eu acho que quem jogou o GTA... Ah lá, você vai tentar entrar Aí é só aquele estúdio né Não tem nada Agora tem né Que é no Online como eu disse No Online Mas se você for jogar um GTA Offline aí Não tem essa opção Você pega umas corridinhas aí na rua e tal Com Franklin né Vamos ver É a marca de tiro Mano, é engraçado Toda vez que ele faz alguma coisa Parece um guarda Descendo a cacetada nele Ó, então Eu acho que aí O GTA V É muito mais realista né, velho É muito mais realista Pô, Dinata Mas é um jogo lá Da década do Simpson Sim mano, é um jogo antigo Mas o GTA sempre foi Avançado pra sua época, mano Sempre foi assim, velho Todos os GTAs que foram lançados Olha lá o guardinha Sempre assim o guardinha vem O cara tá com uma mini gama, louco E o guarda vem com um cacetete Vai parar o cara Aí, para de atirar essa arma aí Destroça a bala Não sei quantos segundos aí O que que é isso? É uma corrida de barco? É o barulho do barco né Ó, o som não tava nenhum Depois o som foi pro outro Tá, só pra deixar claro Tô com um molhinho aqui Que eu comi Temaki, é um antigo aqui Moi shoyu Tá uma propaganda aqui ó Deixa eu tirar Batida no poche A história se molhou na minha cara Vendo o vídeo Mela Batida no poche Vamos ver se o Entortou o poche, maluco No GTA Vai quebrar né No GTA quebra Ih caramba Aí, no GTA quebra Quebra, mas não entorta né Ele arranca Mas não dá essa entortada Olha lá ó Ó Qual é a mais realista? Qual que tá sendo a mais realista? Diga pra eu Agora vou ficar com essa merda na mão E agora? Troca de marcha? Vou espirrar mano Batida de carro Vamos ver Como é que fica a batida Ele sempre usa esse carro Tá usando o vídeo antigo né Vamos ver Vamos ver qual que tá mais dando Qual batida de carro é mais realista Mano, uma batida dessa O motor já era pra entrar na barriga do cara Ali o volante Na vida real Ó O que que você acha? Qual batida é mais realista? O capô amassou pra dentro assim ó Eu acho que o do GTA vai se sentir a mais realista Como as batidas dos carros no GTA 4 é mais realista do que o GTA 5 É aquilo que eu falei nos vídeos antigos aí Quem acompanhou esses vídeos comigo aqui A Hotstar ela acaba tirando algumas coisas legais que estavam no outro jogo E a galera sente falta Normal mano É lógico que o GTA 5 é mil vezes uma melhor em todos os sentidos que o Vice City É né mano Vamos ver Agora a hélice A hélice do Do helicóptero Será que balança a coqueira? Ah lá Tá balançando Tipo tá ligado Ó lá Balança maluco Tô falando mano GTA sempre foi um jogo avançado pra sua época Cara Ó lá Aí GTA Essa parada do GTA 5 é bizarro mano As plantinhas ali balançando Vai balançar tudo o coqueiro Será que vai dar uma envergada? Vamos ver Ah mas esses coqueiros eu acho que não faz isso né Vamos ver Ih caramba não mexe não Olha lá ó Tá dando um ventinho embaixo mas O outro entorta Dá uma entortadinha assim ó Uma envergada Olha isso véi Olha isso Caraca essa mulher Escobar É o aeroporto de interior É ó Mais uma atiração aí de onda Com GTA 5 Não tem como você entrar O cara subiu a escada rolante do outro lado Olha a escada rolante que funciona Valor Cê tá doido hein Tiro Um jogo da época das cavernas O jogo foi lançado quando São Paulo era que foi campeão Brincadeira tá São Paulo é uma piadinha aí O meu Vamos ver Agora ele vai tentar entrar dentro do aeroporto Será que tem? Será que tem como? É uma das coisas que acho que a galera Eu sim não vou dizer a galera Eu senti um pouco de falta Essa Essa Quando sai o GTA Eu não joguei o GTA 4 Eu joguei só aquelas duas DLCs que teve lá A The Battle of K Tony Eu não sei porque eu não joguei Eu tenho até ele aqui no PC Joguei assim Dá pra você ter uma noção né Jogando as duas DLCs Mas pra quem jogou o Sandras Sente um pouquinho Eu senti um pouquinho de falta aqui Dava pra você entrar em muita coisa né mano No GTA 5 não tem como né Dá pra você entrar naquela vendazinha Aqui tem Tem interior Tudo né Que você compra lá Olha o bagulho É muito pouco Olha os caras cansados Olha lá Olha o gráfico da mulher Olha os caras da praia Vamos ver o que eles estão fazendo Olha os pés deles se sentam É uma coisa aqui Tanto lá quanto o K Podemos dizer que são iguais Bom galera Tá aí Espero que vocês tenham gostado Mais um videozinho Uma comparação bem legal Esse canal muito bom mesmo Eu recomendo E faz outras comparações Se quiser se inscrever lá Fica vontade Na descrição Com minhas redes sociais Twitter, Instagram E é nóis Bom Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Fui